O Instituto Esperança e Vida, antes denominado Grupo de Apoio Esperança, posicionou estande no Parque de Exposições de Marabá e está participando ativamente da 34ª edição da Expoama. O estande do Instituto Esperança e Vida, montado na 34ª edição da Exposição Agropecuária de Marabá, a Expoama, tem o objetivo de levar à população maior conhecimento sobre as atividades do grupo. Além disso, também busca arrecadar fundos para a construção da sede social do grupo na cidade de Marabá. Aparecida Ferreira, presidente do Instituto Esperança e Vida, demonstra felicidade em participar do evento pela primeira vez como expositora. Nossa atenção aqui é para poder mostrar o nosso trabalho, apresentar ao público o Instituto, que antes nós éramos um grupo e agora se tornou o Instituto. E temos as nossas galerias, nós vamos ter um desfile no domingo, vai no leilão, nós vamos leiloar um vestido. E a gente tem esse trabalho muito bacana, então com essa abertura aqui, com certeza a gente vai ter condições de ajudar muito e muito mais pessoas. Aparecida argumenta ainda que as ações do Instituto já beneficiaram diversas mulheres na cidade e contribuíram decisivamente para a conquista de espaço no debate público e de ações efetivas dos poderes constituídos. E convido a todos que venham nos conhecer, venham conhecer o grupo, o Instituto, as pessoas, os pacientes oncológicos, que aqui tem vários que vêm também para nos dar esse apoio. E que venham aqui nos conhecer, que venham fazer a sua doação, porque o nosso intuito é arrecadar dinheiro para a gente estar abrindo a nossa sede. E que venham, que nos ajudem, que nos apoiam, nós temos pessoas que são anjos, que vêm, abraçam o projeto com a gente, e a gente convida que venham até a gente e se torne um anjo e apoiador. Marisvânia Guiar, diretora do Instituto, menciona que o estande está arrecadando doações para a construção da sede do grupo e que vai leiloar um vestido com essa finalidade. A meta de arrecadação é de 70 mil reais. Estamos com uma largada importantíssima, saindo de um status de um grupo para uma formação de um instituto. Eu sou anjo, iniciei minha carreira como anjo dentro do instituto e hoje faço parte, membro da diretoria, e vim trabalhar nesse instituto com o objetivo, nesse objetivo, de arrecadar fundos, de trazer qualidade de vida, de colaborar com as ações específicas para que nos ajude os nossos pacientes que passam por essa transição, que passam por essa doença. Noemi Gonçalves, membro do Esperança e Vida, é testemunha das ações do instituto nos últimos anos e relata que fez muitas amizades a partir de sua participação nas discussões do grupo. E foi através do grupo que a gente manteve forças para continuar. Muita amizade, muito companheirismo. E eu sou paciente, uma vez diagnosticada paciente, todo ano a gente faz a revisão. E há 13 anos atrás, eu fui diagnosticada de CA de mama, fazendo o autoexame, e aí concluí o meu tratamento. E após essa conclusão do meu medicamento, do tratamento medicamentoso,